o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item libidad galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 200 cópias beleza pessoal eu criei um canal no zap é só de notificação quem quiser entrar lá o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado galera para pegar esse item era esse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que que tem que fazer pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza a pessoal que é um seguinte que você tem que fazer clicar galera você vai clicando aqui vai ganhar um clique e se você ganhar 15 mil cliques vem aqui compra um pet vem aqui clica aqui no pet equipe o pet beleza o pet ajuda você ganhar o clique mais rápido aqui galera lá tá vendo e você consegue estar ganhando cliques aqui nessas caixas e pet também beleza o item que chegou novo está aqui galera é esse aqui ó para pegar é 6 milhão 450 junto é só clicar aqui e tá reivindicando o item tem outros itens aqui também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau